Maíra convida você! Tem o Instagram também, Maíra convida, Maíra com Y, né? E o Snapchat, Maíra convida também, que a gente grava tudo o que acontece nos bastidores, principalmente de quinta-feira, que é um dia mais corrido, mais agitado por conta do programa. Mas nos outros dias da semana eu gravo também nos eventos que eu estou, que eu estou fazendo, com quem eu estou, enfim, com os parceiros, né? Da internet, então você fica à vontade pra me seguir, beleza? Agora a gente vai pra nossa próxima atração, é desfile, é outlet, é preço bom, são marcas e lançamento de coleção, né, gente? Afinal, a primavera chegou, então vem aí, primavera, verão 2016, do outlet original. Vem pra cá, Fernanda, Dindinha e Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tudo joia, boa noite! Bom, Dindinha, e aí, Paulo, tudo bem? Boa noite! Bem-vindo, gente! Me contem novidades, chegando sempre no outlet, o que vocês se depararam hoje, Fern? Então, hoje a gente preparou um desfile, né? Mostrando as novidades em camisa, que vai estar usando também, né? Não só masculina, com bermuda, uma marca também que a gente está trabalhando, a Unshore, também estamos apresentando ela, né? Show! E, ah, várias novidades pra vocês. Você está linda, hein, Fernanda? Ah, obrigada! Ó, está uma gérima, estou sabendo que está malhando o crossfit aí. Obrigada! Você está muito chique! Está linda, viu, Fernanda? Vocês também estão lindas. Obrigada, obrigada, Mariana! Você também! Obrigada! Está sempre elegante! Como sempre! Que isso, gente! Obrigada! Vamos começar, então? Desfile do outlet original. Pessoal, fique ligadinho aí no GC, tem o telefone do WhatsApp. O WhatsApp é uma ótima ferramenta que o Paulo sempre manda as fotos, atualiza aí os clientes. Então, você pode entrar aí no grupo, né, do WhatsApp e mandar foto, mandar pergunta, pergunta preço aí, né? Numeração, trocar uma ideia pelo telefone. Então, toma online lá. Toma online direto. É isso aí. Para estar respondendo as perguntas, como você disse, passando preço por uma eventualidade, estar mostrando foto com a correria do dia a dia, né? Às vezes não dá para ir até a loja. Não dá, então. A gente procura antecipar, a pessoa já escolhe. Já sabe o que tem ali. Só fala numeração. E aí a gente também vai até o cliente, né? Aí a pessoa pede pelo ato, a gente faz o condicional, leva até ele, ele prova. Gente, isso é muito bom. Tem toda essa comodidade também. Sim. Para a cidade no seu dia a dia, né? Às vezes você não pode se deslocar até a loja, mas a loja vai até você. A gente tem uma equipe que vai até o cliente. Isso. Para facilitar. Ah, precisa, né, gente? Fazer a diferença aí. Bom, pode entrar então no nosso primeiro modelo da noite, começando o desfile do Outlet Original, aqui ao vivo, no Maíra Convida. Aí está aí o Rafael. Olha só, Rafa. Com a camisa bem bacana, despojada, com jeans lavado, com tênis bem bacana, um craquelado. E você pode dar uma olhada aqui a camisa que o Rafael está vestindo. Você pode usar também com gravata, está com colarinha italiano, né? Com a lapela que tampa os botões. É muito bacana, bem descolado mesmo. Muito show. O Rafa já é modelo oficial do Outlet. Está lindo. É oficial. Ele é oficial, ele é o comandante. Está muito elegante. Costumo dizer que ele é o chefe, né? Entendeu? Ele que contrata os demais modelos. Está com moral. Também com super... É, com estampa. É, com estampa, né? Lindas. Forças coladas também. É uma tendência agora, né? Tanto floral como esse tipo de estampa. É isso aí. Arrasou, Rafa. Obrigada. Pode entrar. Próximo. Aí está o Lucas, a Polo, né? Lucas, bem-vindo. A Polo, que em qualquer estação, ela é sempre bem-vinda. Está com jeans claro, jeans sneaker, jeans skinny, bem justinho, com tênis de lona. Bem bacana. Olha aí que bacana. Que look. É um esporte fino, né? Vamos dizer. E outra. Ele está com essa marca que nós estamos trabalhando também, que é a Fred Perry, né? Aham. Olha que bacana. Americana, olha aí. Nova. Nova. Como você disse, sempre trazendo novidades, né? Inovando, né? É. Perdi em dia e não para. E um look bem casual, né, Maíra? Super. Está lindo. O Lucas está arrasando. Eu adoro o Polo e a Azul Marinho aí. Está um luxo, né? A combinação de cores ficou bacana, né? Entre a gola e o cunho ali. Ficou muito bacana. E um jeans, por ele não ter muita lavagem, muito detalhe, ele pode usar. A hora que ele quiser usar com um blazer, ele vai poder usar, né? Então ele aproveita bastante a peça, né? Esse que é o legal. Xô. Usa, né? De dia, de noite. De dia, de noite. De dia, de noite. Está super bem vestido. Muito bem. Fica super elegante. Essa cor mais forte dá um contraste, né, Maíra? Uhum. Na peça, né? Fica super diferenciado também. Sim. O jeans claro, a blusa escura. Eu adorei os tênis, né? Oscar e de lona, assim, muito legal. Tem bastante variedade, né? Nós temos bastante variedade. Diferentes mesmo. E com preço bacana também, né? E o preço? Preço de outlet, né? Com essas marcas tops do mercado. Né, Diego? Faz o uso, outlet original. É o nosso próximo convidado. Né, Di? Sempre lindão. E aí? Bom, looks, modelos femininos, tem que ser? Você está trazendo? A gente vai começar agora a partir da próxima semana, né, Paulo? Isso. A trabalhar com a parte feminina. Vamos vir trazer aqui, né? Um desfile. Isso. Para a gente lançar. Lançar. Porque agora é o fim de ano, né? As mulheres querem, vão lá, pedem. Mas a gente estava separando o espaço. Tá. Mas, se tudo der certo, no próximo programa, daqui 15 dias, a gente vai conseguir trazer esses looks femininos. Femininos, então. Legal. Olha que look bacana, Rafael. Olha aí, já mudou a proposta, né? Isso, olha que legal. A sua camisa é da marca que nós se referimos há poucos instantes atrás. Que é a da Anchor, né? A marca Anchor. A Anchor, uma marca paulistana. Você vê que ele está com a camiseta com a gola scoop, né? Que é o nome dado a esse tipo de corte, né? De gola, que ela é um pouco mais aberta, né? Que voltou a ser tendência agora, né? É um charme, né, gente? Essa gola. Fala sério. Uma bermuda da John John. É muito estilosa. Uma bermuda da John John, né? É um jeans dirt, né? Bem, uma lavagem suja, é. Bem surrado. Porque as pessoas têm uma ligeira impressão que acham que no verão vai usar só roupas claras. Não. E está aí um exemplo. Que escuro, né? Uma botinha, né? E olha a botinha, então. Aí que show. Ficou mesmo. Bem bacana. Super estiloso, Rafa. Gostei muito da camiseta também. Está um look bem legal. Bem diferente. E é uma camiseta que combina com tudo, né, Maíra? Sim. É uma básica, né? Uma básica que combina com tudo. Vai bem. Veste bem, né? Um look diferente. Os t-shirts agora com caveira, né? Está sendo bem procurado, né, Maíra? T-shirts. É. Mesmo as masculinas, né? Tem muitas masculinas lá que eu vi quando eu fui na loja. Tem bastante modelo. Aí está a caveira que está em alta, mas tem vários modelos lá. É só procurar a gente. E óculos. O Paulo dá uma assessoria também, né? Tem bastante óculos. No próximo a gente vai trazer mais óculos. Que a gente mostrou. Nossa. Novidades. Já foi tudo, né? Não para de chegar. Que delícia. E a gente vai trazer no próximo programa. Muito bem. Agora o Lucas está com a bermuda, né? Com a bermuda mais clara, com a lavagem esponjada, né? Com o tênis de elástico, que é bem prático. Olha que legal, gente. Olha que legal. Só enfiou ali, né? O de elástico prático. Olha que legal. A camiseta da John John. Preta, né? Só vou usar sua roupa clara no inverno. Não, porque está com a camiseta de algodão penteado, fio 30, né? Então ela é 100% algodão. A estampa levemente. Então ela fica bem confortável com essa camiseta. Mesmo ela sendo preta, né? Bem confortável. Com a estampa bem colorida, né? Não deixa de ter cores, né? Olha, eu gostei. Olha que bem verão. E mais um detalhe da bermuda também, sempre com detalhe com rasgo, né? Trabalho, né? Um trabalho artesanal, né? É bem bacana. Que está em alta, né? Que é uma moda streetwear, né? Uma moda de rua, né? Bem legal. Muito show. Legal. Fechou. Muito bem. Bacana. Obrigada, Lucas. É isso aí. Desfile do Outlet Original. Então, lançamento de coleção Primavera, Verão 2016. As novidades sempre chegando na loja. Que fica ali na Vicente Ferreira. Em frente ao MAC. Lembrando aí. Tem aí endereço pra vocês. O Rafa volta. Chega novidade toda semana. Chega novidade, mãe. Vocês estão viajando direto, né? Dindinho. Para, né? Nossa. Isso é muito bom. Olha, o Rafael agora está com a camiseta também estampada, né? Com corte a laser na manga. Algodão, fio 30 também, penteado. Bem levíssima mesmo, né? Show, essa estampa. Bem bacana mesmo. Essa é a camiseta da John John. A caveira que você falou, né? É, a caveira. São as mais procuradas, né? Bem verão, né? Apesar de ainda ter um preconceito com caveira, mas a gente tem vendido bem esse tipo de estampa, né? Show. Quase todas as marcas estão fazendo, então não tem como fugir disso, né? Aham, tem que estar, né? Quase todas as marcas hoje no mercado tem caveira, né? Na tendência. E é bem fresquinha. Tá linda, muito filosa. Valeu, Conrado. E a respeito da localização nossa, a pessoa pode ficar tranquila, tem bastante, agora sendo mão única, tem bastante lugares para estacionar. É bem tranquilo para estacionar lá, viu? Ficou mais fácil, né? Ficou melhor. Os lojistas facilitou demais, né? Os lojistas facilitou porque agora tem estacionamento lá à vontade. E hoje na correria, né? Olha esse azul, que lindo. Olha que azul. Camiseta linda do Lucas. Linda, linda. Mais uma camiseta da John John também. E hoje, na minha opinião, é uma... Uma meio desbotada, né? É. Ela é bem estonada, tem uma lavagem especial nela que dá essa tonalidade. Aham. Particularmente, hoje é uma das marcas que eu particularmente gosto bastante e tem vendido bastante. Show. Bermuda e camiseta. A gente tá falando de primavera e verão, então a gente tá focando mais nas camisetas, né? As bermudas. Mas tem calçadinhas, como foi mostrado, né? As camisas também. Isso. Tem calçadinhas, camisa, gravata. Tem bastante... Aqui é só para mostrar. É. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que a gente tem que o Paulo prepara para nós. Cadê o rato? Volta aí, Rafa, para a gente encerrar. Então, olha, agradeço vocês a participação. Obrigado, Maíra, pelo espaço. Que isso. Obrigado. Em relação ao óculos, rapidinho, não podemos trazer, né? Porque acabou. Acabou, então. Acabou. Foi sucesso, né? Esgotaram. Mas na próxima semana a gente vai trazer o próximo desfile. Mais óculos de sol, feminino, masculino. Mais óculos de sol, feminino, masculino. Sucesso. Pelo novo, acessórios. Pulseiras, pulseiras. E a parte feminina também, né? Para as mulheres. Isso, o lançamento da coleção feminina. Obrigada, meninas. E é isso aí, gente. Vocês arrasaram. Ah, obrigada, Maíra. Obrigada, Fer. Fica de pé para a galera ver o look de vocês, né? Olha que lindo. Lacoste. Você está com o quê, Paulo? John John. Ó, a Fer está lindíssima. Toda trabalhada no preto, com paite. Adorei, gente. Muito bom. Lembrando, então, que tem o WhatsApp, tem o condicional, que eles levam as roupas, né? O que vocês pedirem. Isso mesmo, o que pedirem até vocês. Muito bem. Fer, obrigada. Tá? Beijo. Sempre um prazer receber, já? Obrigado, prazer é meu. E a gente se vê. Vocês ir lá. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Com a ferida as novidades. Até. A irá convidar você. A irá convidar você.